Olá, você verá agora o corte de um comentário na minha participação no Jornal da Manhã, uma participação diária, nós estamos lá no canal Todo Poder Emana do Povo. Olá, seja muito bem-vindo de volta a mais um Naco da Notícia com Caivano. Caivano, não é só o Lula, né? O Lula não pode ir na rua, ninguém do PT pode ir na rua, ninguém dessa mídia pode ir na rua. Essas pessoas, eles mentem tanto, eles são tão cara de pau que eles não conseguem botar o pé do lado de fora. E aí a pesquisa vem dizer que o Lula aumentou dois pontos e o Bolsonaro perdeu dois pontos em relação à pesquisa anterior. O que o Lula teria feito para ganhar dois pontos? O que o Bolsonaro teria feito para perder dois pontos? Eles não têm o mínimo pudor. É uma turma de pilantra, né, cara? Sem dúvida. Por isso que eu, no bloco anterior, não manifestei a minha opinião, vou continuar não manifestando. Nós temos amigos em comum e esses amigos já manifestaram a vocês que eu sou bastante intempestivo, muitas vezes, um tanto nervoso, mas eu estou aprendendo a digerir essas notícias e não aplicar-lhes o fígado. Então, eu vou ter uma parcimônia agora e tentar interpretar de um modo mais positivo. Veja só o que tem na semântica disso. Lula venceria no primeiro turno se tivesse a maioria dos votos válidos. Ou seja, é a admissão de que mesmo com toda manipulação na pesquisa é impossível que ele saia vitorioso. E eu vou dar aqui um alento, tentar proporcionar um alento à nossa audiência. Eu venho repetindo, já está aí beirando um ano que eu repito isso. Lula não será candidato. Tudo isso faz parte de um grande plano, um diversionismo político para tentar enganar o eleitor, para tentar diversificar votos e tirar votos do presidente Bolsonaro. Mas ele não será candidato. Não se iluda. Vamos fazer desse limão uma limonada. Ele não tem a mínima perspectiva de passar essa vergonha. Ele não fará. O único critério que eles estão utilizando é realmente tentar passar a reputação dele a limpo, como eu já disse esta semana. E é impossível passar uma reputação como a dessa alma mais honesta do Brasil a limpo. É impossível. Como eu disse, é um arquétipo do mal. E o arquétipo do mal não poderá ter a sua reputação lavada, nem com água benta. Antes de passar para a Juliana e o Caivano, vamos continuar com você, porque você, como advogado experiente, será que eles não estão usando essas pesquisas para fazer uma defesa prévia para alguma ação que possa vir pela frente? Olha, a gente tem as investigações reabertas da questão do Adélio. A gente tem muito problema por conta de desvios de verba. Muita coisa que ficou para trás. E a própria situação da Lava Jato, que já que o Lula foi descondenado, porque o juiz Sérgio Moro, ou ele fez uma, desculpa a expressão, uma cagalha ou pança no processo, ou o STF rasgou a Constituição. Será que isso também é uma forma de defender, de repente, esse vagabundo desse Lula em relação a alguma ação que possa vir a acontecer? Olha só, vamos falar primeiro, vamos dividir em duas partes aqui, e falar primeiro imediatamente do Sérgio Moro, ex-juiz. Essas filigranas encontradas aí, porque são meras filigranas processuais que foram encontradas para dar uma alternativa de impunibilidade, ou seja, fugir da punibilidade, nada mais que isso. Ela diretamente, neste momento, então com a suspeição do juiz. Essa filigrana, vindo de um juiz já com mais de 20 anos de carreira, sem levantar falsa suspeita aqui, ela não me parece meramente acaso. Então, fique aí a nossa audiência com a sua própria interpretação. Alguma coisa maior que isso tem nesse jogo, e infelizmente ela transcende não só a minha capacidade, mas a nossa condição de conhecer os meandros, não só da política, mas desses casos no judiciário. No segundo ponto, você tem toda razão. É um diversionismo, é uma tentativa de vindo, ou advindo uma notícia posterior, não nos esqueçamos que tem aí a provável delação do El Podio, que está para acontecer. Já foram acho que três ou quatro recursos do El Podio lá na Espanha, para que ele não seja extraditado. Ele já perdeu todas elas, ele não tem mais a quem recorrer, e me parece que está em via só de viabilizar a sua extradição para os Estados Unidos. Lembremos que Passarinho Preso também canta, ele já apresentou documentos que comprovam o que ele vai dizer na delação. Então, ele realmente está disposto a ter uma diminuição da pena, ou a preservação de sua própria vida. Então, ele vai dizer, e ao que tudo indica, muitos poderosos, eu não vou nem citar nome, que é para não correr nenhum tipo de risco do nosso programa, muitos poderosos destes partidos, que agora reverberam, batem na mesa, bradam em alto e bom som, vão para o exterior para fazer comício partidário para a França, para a Bélgica, enfim, a todos os cantos do mundo, estão envolvidos em narcotráfico. Então, aguardemos, coloquemos nossas barbas de molho. Há muito mais água passar por baixo dessa ponte, antes desse ser nefasto, ser de fato candidato à presidência da República no nosso país. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se for inscrito, deixe seu like ou seu dislike, se não gostar. Mas não esqueça de deixar seu comentário. Muito obrigado, até a próxima.